É, mas lá é o alto salvo, não dá para acessar lá. Agora vamos por aqui. Chegar ali na outra onde a gente quer ir. Demorar um pouquinho aí, mas vai dar certo. além de não queria uma aventura aí a nossa aventura é assim eu tô indo arrumado é porque eu não gravar um papel baixo ali acompanha aí que estão chegando lá Chegamos aqui no açude, aí ó, açude do mulugu, não é aquele mesmo, até tem uns vídeos aí, um vídeo, né, mostrando o sangrador dele, se ele puder dar uma olhada lá, nessa que ele é aquela pedra lá, já que dá certo, aqui a varedinha termina, na varedinha, passo aqui, agora vamos torar por aqui por dentro, acompanha aí, tá batidinha aqui, ó, o pessoal parece que não tá falando de carro, tá vendo, melhor subir daqui lá na outra, e aí e aí e aí Chic, chic. Já que nós passarmos aqui, mas fica aí para ali, fica ali. Respira. Coruja. Coruja. Você viu? Coruja. Coruja. Coruja? Não tem mais, hein? Aham. É o melhor. Isso é de espinho aqui, tem que ter cuidado não. Vamos barroar com um. Aqui é o menino dela, né? Uhum. Acho que ele dá coruja. Pode ir. Agora. Por aqui, né? Agora. Conseguimos Muito esforço, mas deu certo A gente passei por ali Também já era aquelas pedras maiores A gente pegou o nome, né? 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 Vou fazer trilhando, dar umas espinhas desse aqui Sem chinela, né? Ou bota Sem chinela De chinela, né? Tem que ser de tênis ou bota, né? Espinha no pé dela Só vem se fazer o que tirar aí A gente pegou a cirurgia aqui Pegou a cirurgia aqui, né? Pegou a cirurgia aqui, né? É bem fácil, é mais água, hein? Eu não sei, não é só de... Vamos lá. 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 Vamos lá embaixo. Olha aí, galera. Vamos lá. 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 Música 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 Pronto galera a bandeira ele falta só a parte branca ali né da bandeira o Brasil 2022 vamos ao hexa não vou fazer o seu faça, faça, faça lá embaixo aqui essa parte mais reta vai estar aqui, que é mais reta, ou não agora ela vai fazer o canal de novo aqui no outro pé, né, do YouTube e o meu nome, o pincel tá aparecendo aqui, tudo sujo cabelo eu que o digo deu mais uma pedra desse aqui, né, toda íngreme, aí toda, esse vaso lá, deixa lá embaixo e o sol tá indo, né menino, tá descendo e aí e aí e aí show de bola daqui uns dias isso aqui vai tá tudo verde e já tá né, mas vai ficar mais ainda que quando começar a chuva aí direto aí quando tiver mesmo na força do inverno nós vem aqui de novo e ver como é que tá aqui o nome, se não foi apagado aí mesmo, a estrada não ajuda, né só pra vir devagarzinho e aí e pronto galera o Brasil o nome do canal aqui, né, Adriano Nascimento, só que tá virado por causa da câmera é isso aí valeu aí pela companhia espero que vocês tenham gostado do vídeo beleza? valeu, até o próximo e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL